As matas onde eu caçava um pequeno arroz cachê Levando pra minha casa o meu quintal, o meu prazer Era um belo, bem sério, pequenininho em formação Sempre penso nas raízes, na terra fofa do chão Um dia parquei pra dormir, amei e também sofri Vinte anos se passaram, bem que distante eu vivi A Virgem Santa Sagrada, uma prece eu vou fazer É junto ao meu pé de cérebro, é que desejo a Deus Era sua ação pra mim, projetada sobre mim O meu último reposto na cidade de Cuxim Hoje volta arrependido para meu antigo lar Abatilhei como brilho com vontade de chorar De rever meu pé de cérebro, que é só grande como o quê Mais é menor que a saudade, hoje sinto de você Hoje sinto de você A terra primorial, do campo primeiro rei Que saudade, pede cérebro do tempo que me plantei Que saudade, pede cérebro do tempo que me plantei Amém.